A Comissão de Orçamento e Finanças, a COF, está analisando o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes para oportunizar a ampla discussão da matéria. A COF promove uma audiência pública no dia 1º de junho, às 5 horas da tarde. Eu imagino que tem que ser a maior amplitude possível. Nós estamos tratando de todos os temas da política pública. Não estamos tratando só de orçamento, estamos tratando de métricas de gestão. Quer dizer, diferente da lei orçamentária, onde se tem ali, na lei de orçamento anual, onde se coloca quanto de recurso vai se fazer para uma determinada atividade, na lei de diretrizes a gente estabelece essa meta. Quantos alunos nós queremos atingir, quantos quilômetros de via devem ser recapados ou mesmo feitos. Ou seja, há métricas que é imprescindível que também os gestores das políticas públicas, não só da Secretaria de Finanças, estejam presentes. Se não os secretários, pelo menos que as secretarias estejam presentes, para explicar para essa Câmara de Vereadores qual a diretriz do governo. A LDO compreende as metas e prioridades da administração pública, orientando a elaboração da lei orçamentária anual do próximo ano. E anualmente há duas legislações. A LDO, a lei de diretrizes orçamentárias, a que estabelece as metas e diretrizes de gestão pública. E a outra, a lei orçamentária, que define o quanto de orçamento vai ser dispendido em cada uma das políticas públicas. Nós agora estamos analisando a lei de diretrizes orçamentárias. Então, é o momento de avaliar se esse orçamento previsto de mais de um bilhão de reais cabe dentro dessas políticas públicas. Há um espaço para que parlamentares possam apresentar suas emendas. A Comissão de Orçamento e Finanças é integrada pelos vereadores Werner Rempel, Tobias Calil, Ricardo Blatz, Lorena dos Santos e Manuel Batik. A Comissão de Orçamento e Finanças A CIDADE NO BRASIL